A chuva afetou até o momento, em todo o estado, mais de 1.300 residências em 45 municípios. De acordo com a Defesa Civil, já passa de 100 o número de famílias em abrigos. Em Novo Hamburgo, o nível do Rio dos Sinos é monitorado. Especialistas avaliam que ele pode subir nas próximas horas. A base Pronace, no bairro Santo Afonso, abriga 82 pessoas que vivem próximas à Vila Planalto. Ana Lúcia teve que sair de casa ontem às pressas. 11 horas da manhã já estava na minha cozinha. Dentro da minha cozinha já estava alagado tudo, até a frente do sofá, o quarto já estava subindo quase em cima da cama. Foi muito rápida a situação. Seu Juraci saiu de casa com a roupa do corpo. Saímos rapidinho, só a mão de roupa que estava com ela e pronto. A casa é salvar a vida. É salvar a vida e a saúde. Na vala da floresta, a água do arroio invadiu a maioria das casas. A vila fica em uma parte baixa da cidade e próxima ao Rio dos Sinos. Tem gente com água até a cintura. Em que altura chegou a água na sua casa? Na minha, até o joelho. Em seu leito normal, o Rio dos Sinos tem 3 metros de altura. Hoje, às 11 horas da manhã, estava em 6 metros e 3 centímetros. Com 6 metros e 50, a água invade as ruas. E com 7 metros, entra na maioria das casas dos bairros vizinhos. Essa chuva que caiu na serra, nós tivemos aqui 196 milímetros entre o Vale dos Sinos e a serra. Essa água vai descer, esse grande volume vai descer. Vai chegar a uns 6,50 no nível do rio. A Defesa Civil mantém o estado de alerta. Desde segunda-feira, o acúmulo de chuva em Novo Hamburgo já chega a 190 milímetros. A previsão para hoje é de 60 milímetros. E para amanhã, mais 62 milímetros. Podendo chegar em três dias a 312 milímetros. A média para o mês de outubro é de 115 milímetros. E o nível do Caí na costa da serra está acima do normal, o que deixa em estado de alerta as comunidades das cidades cortadas pelo rio. Em São Sebastião do Caí, 210 pessoas foram retiradas de casa para abrigos municipais. E 4 mil moradores foram afetados pela cheia. Em Monte Negro, as primeiras famílias também começam a ser realocadas para locais seguros. Como nos mostra a reportagem da TV Cultura do Vale. Às 10 da manhã, o rio Caí estava 5 metros e 11 centímetros acima do nível em Monte Negro. Já em São Sebastião do Caí, às 10 e meia, o rio alcançou os 14 metros e 60 centímetros. A equipe da prefeitura começou o deslocamento dos moradores pela manhã. A família da dona Suzana foi a primeira a ser levada para o ginásio Azulão, no Parque Centenário. Eu moro lá no bairro industrial, na outra via no Muge, 185, né? E daí como meu marido tem problema de AVC e esse meu outro tio também que está parando lá com a gente agora também tem problema de saúde. E daí estão, e tem as duas crianças, daí não dá para a gente ficar lá, né? Já estava na estrada, já estava saindo lá na ponta do rio, daí já estava saindo e daí quando chega lá na frente da nossa casa, já estava saindo para a estrada também. Daí foi quando eles foram lá tirar nós ainda. Doações de roupas, calçados e materiais de higiene e limpeza podem ser entregues na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social. A solicitação de apoio e deslocamento de famílias pode ser feita aos bombeiros pelo 193. Sete pontos de rodovias estão bloqueados por causa dos transtornos decorrentes das chuvas. As estradas estaduais com problemas são as RS-115, 124, 129, 419, 448, 449 e 502. Nas rodovias federais, os bloqueios ocorrem na BR-290 em Pantano Grande e na BR-116 entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis informou que 240 milímetros de água caíram no município desde o fim de semana, média superior à de todo mês de outubro. O rio Caí está 3 metros acima do nível normal naquela área, o que ainda é considerado seguro. 21 pessoas estão desalojadas e foram para um centro evangélico da cidade, como também para Caxias do Sul. A situação das casas está sendo avaliada hoje. Equipes da Prefeitura, instituições de segurança e voluntários trabalham para minimizar os estragos causados pelas chuvas. Em Pantano Grande, obras são feitas em pontos afetados. No quilômetro 215, o trânsito está bloqueado para agilizar os trabalhos em função de protestos que moradores realizaram ontem. Já em Cachoeira do Sul, mais de 50 famílias tiveram que ir para casas de parentes ou amigos por causa da cheia do rio Jacuí. Cinco se encontram em abrigo assegurado pela Defesa Civil.